Fala galera, tá começando o dia agora e eu queria mostrar pra vocês uma coisa que tem aqui no Japão que é muito curiosa e muito inteligente também Esse sistema aqui de estacionamento, você para o seu carro, aqui deixa eu mostrar o estacionamento pra vocês Você para o carro e aí conforme tem o número, por exemplo aqui número 8, você vai lá, digita o número 8, paga E embaixo do carro tem uma espécie de trava e ela desce quando você paga, é muito interessante isso E aí você sai tranquilo, se você não pagar, sua roda é levada fora Então é isso, só queria mostrar isso pra vocês, daqui a pouco a gente conversa mais, falou! Tchau 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 Tchau